Matemática, simples, simples, simples e prática, simples e prática, 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 prática. Olá, tudo bem? Espero que sim. Eu me chamo Dimas e trago para você a correção de uma questão dentro do tema Geometria Espacial, esse tema muito legal. Então vamos à correção da questão de número 35 da prova do Mackenzie 2023, nesse tema legal, que é Geometria Sólida, Geometria Espacial. Geometria Espacial, bem que o tema é legal. A questão propõe o seguinte, uma fábrica de embalagens produz caixas de vários tamanhos. Uma delas tem o formato cúbico com arestas medindo 30 centímetros. Se a caixa não tem tampa e o material utilizado para as faces laterais custa R$ 5,00 o metro quadrado e para a base custa R$ 6,00 o metro quadrado, então o custo do material dessa caixa é quanto? Então vamos imaginar aqui uma caixa cúbica. A caixa cúbica tem seis faces, porém essa só tem cinco porque ela não tem tampa, não é verdade? E qual é a área de cada uma dessas faces se a medida das arestas é 30 centímetros? A área de cada face lateral vai ser 30 da base vezes 30 da altura, ou 30 ao quadrado, 30 vezes 30, 3 vezes 3, 9, é só colocar os dois zerinhos aqui e fechou, 900 centímetros quadrados. Porém a área lateral da caixa é composta aqui de quatro faces, aquela do fundo, a da direita, a da frente e a da esquerda. São quatro faces, cada face tem 900 centímetros, então 4 vezes 9, 36, colocamos mais dois zerinhos aqui, 3.600 centímetros quadrados. E como aqui dá o valor do metro quadrado, eu preciso saber quanto do metro quadrado que 3.600 centímetros quadrados representa. É fácil, basta você lembrar, metro quadrado vem de um quadrado. Um metro quadrado é um metro de todos os lados do quadrado, porque o quadrado tem todos os lados iguais. 100 centímetros, que é um metro, vezes 100 centímetros, vai dar 100 vezes 100, 10.000 centímetros quadrados. Então 10.000 centímetros quadrados é um metro quadrado, porque veja, 2, 0, 4, 0, 2, 0, 4, 0. Então 3.600 centímetros quadrados é menos de um metro, é 0,36 metros quadrados. E como o custo do material para as faces laterais é R$5,00 o metro, para eu achar o custo da área lateral, basta eu multiplicar aqui 0,36, foi o que deu o total da área lateral, pelo preço que é R$5,00, 5 vezes 6, 30, elevei 3, 5 vezes 3, 15, 3, 18. Duas casinhas após a vírgula, duas casinhas após a vírgula, R$1,80. Agora, além da lateral, a caixa também tem o fundo. A área da base é 900 centímetros quadrados, conforme a gente calculou a área de cada face. O cubo tem todas as faces com a mesma área. Só que o preço é diferente, é R$6,00 o metro. Então aqui, 900 centímetros é igual a 0,09 metro quadrado, porque gasta 10.000 centímetros para dar 1 metro quadrado. Então qual vai ser o custo da área da base? Basta você pegar 0,09 e multiplicar por 6, que é o preço do metro quadrado, 6 vezes 9, 54. Aqui, duas casinhas após a vírgula, duas casinhas após a vírgula, R$0,54. Então somando aí o custo da lateral, que é R$1,80, com o custo da base, que é R$0,54, R$1,80 com R$0,54, o custo do material da caixa é de R$2,34. Alternativa correta, letra E de esperança. Espero muito que você tenha gostado dessa videoaula, e espero poder contar com o seu joinha e com a sua inscrição no canal Matemática Simples e Prática. Sucesso! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho